Olá pessoal, você que tá vendo o vídeo aí, o Senhor Jesus abençoe você, muito obrigado. Vamos lá turma, os olhos jamais viram os ouvidos, jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei pra você. Pessoal, canal do professor Miguel Química, dá uma força aí, ajuda a crescer, beleza? Escreve aí a família inteira aí, tá joia? Papai, mamãe, vovô, titia, padrinho, vamos lá. Gente, vamos falar aqui do modelo atômico, segunda mecânica ondulatória, certo? O nono 1 e nono 2 da escola FUNVIC, Mococa, né? Pessoal, e você que tá vendo o vídeo também, muito obrigado por prestigiar. Turma, então vamos falar aqui da mecânica ondulatória, né? Leitura, páginas 20 a 24, não deixe de ler, de grifar, tá certo? Isso é muito importante, por seu cérebro, fazer links futuros aí, tá bom? O que que é essencial nesse capítulo, pessoal? Compreender o modelo atômico aí, segunda mecânica ondulatória, né? Distribuir os elétrons, os átomos e íons pelo diagrama de energia, através dos subníveis, tá joia? Beleza, vamos fazer aqui já já, né? Deixa eu pegar aqui só o apontador, bom, vamos lá. Turma, então Summerfield, em 1916, ele propôs, né? Ele propôs o movimento dos elétrons em órbitas elípticas, né? Porque Bohr propôs o movimento em órbitas circulares, tá? Ele propôs também que o elétron gire em órbitas elípticas. Vamos ver um pouquinho aqui na frente, aqui na segunda mecânica ondulatória, segunda mecânica ondulatória, vamos ver que não é bem assim não, que o elétron vai ter um movimento de partícula onda, né? Tá certo? Então, não vai girar exatamente em órbitas circulares nem em elípticas, assim. Vai ter uma região para ele ser encontrado que é o tal do orbital, vamos falar já já, né? Que é uma região de máxima probabilidade você encontrar um elétron devido ao seu movimento de partícula, hora partícula, hora onda, tá bom? Mas Summerfield, ele propõe em 1916, né? Baseados em inspirados, né? Inspirado, né? Em Kepler, né? Ele propõe o movimento elétron em órbitas elípticas, né? E subníveis, subníveis, S, P, D e F, tá certo? Beleza? Além das órbitas circulares de Bohr, tá bom? Ele baseou em Kepler, né, pessoal? Só pra... Kepler foi responsável pela elaboração, né? Das leis do movimento planetário, né, pessoal? Conhecido como leis de Kepler, né? Tá certo? E assim ela aperfeiçoa, né, invenção de galilês, invenções de galileu, galilei, né? E deixa importantes trabalhos aí que influenciaram e muitas descobertas aí de Isaac Newton futuras e de Isaac Newton, tá certo? Beleza? Bom, turma, o nosso querido Einstein, né? Então ele propõe, né, pessoal, que a radiação eletromagnética era quantizada, né? Esse quanto de Planck, né? Que Planck propôs... Dá uma olhada no capítulo 6, viu, pessoal? Tá certo? Max Planck, em 1900, propõe que a energia não se propaga de forma contínua, se propaga de forma descontínua, em forma de pacotinhos de energia, que ele chama de quântum, né? Quântum de energia, tá certo? No plural, quântum, né? Aí Einstein propõe que a radiação eletromagnética era quantizada, né? Também, tá certo? Bom, tá aí a equação de Einstein, né, pessoal? Energia transformada em massa e vice-versa, né? Velocidade da luz ao quadrado, tudo bem? Continuando, então, segundo Einstein, a luz tem um comportamento, né, de pacotinhos de energia de Planck. Então, segundo Einstein, a luz também, um feixe de luz, tá certo? No espaço, propagando no espaço, comporta-se como pacotinhos de energia, chamado de fótons, tá certo? Então, ele postula que a luz tem um comportamento de partícula-onda, comportamento dual, que vai ser desenvolvido, essa ideia vai ser desenvolvida por De Broglie, tá certo? Então, só, fótons, né, pessoal, são partículas elementares da luz, né? E o quântum descreve a quantização de energia, tá certo? Tranquilo? Então, vamos seguir, né? Então, tá aqui o nosso De Broglie, né, pessoal? Ele propõe que alguns comprimentos de onda são elétrons em movimento ao redor do núcleo, né, pessoal? Aqui, o GIF mostrando mais ou menos isso, né? Alguns comprimentos de onda são elétrons em movimento ao redor do núcleo, tá pra você perceber? E aí, pessoal, a matéria, né, o que ele propõe de Broglie, né, pessoal? Ele, além da dualidade da radiação eletromagnética, né, proposta aí por Einstein, né, ele transporta isso, ele mostra que a matéria em movimento também tem esse comportamento de partícula-onda, tá certo? Então, ele demonstra com equações isso daí, equações ficando para um nível superior, né, pessoal? Então, vamos lá, né? Então, o Einstein faz uma revisão, o Einstein, tá, ele propõe, né, que a radiação eletromagnética era quantizada, né, o quanto de Planck, tá certo? Então, ele, segundo ele, a luz tem um comportamento de, um feixe de luz tem um comportamento de pacotinhos de energia, tá certo? Os pacotinhos de energia chamados de fótons, né? Então, tem um movimento de partícula-onda, então, Einstein para a luz. E, no caso, de Broglie, né, de Broglie, tá certo? Ele mostra que a matéria em movimento também tem esse comportamento de partícula-onda, tá joia? Aí, turma, é o seguinte, né, matéria com massa muito superior à do elétron, por exemplo, uma bola, né, uma bola de tênis, uma bola de futebol, né, vai ter um movimento ondulatório meio imperceptível, né? Você pode ver aquela variada, né, a gente fala que varia, né, tá certo? Mas é praticamente imperceptível, tá certo? Por quê? Porque é o pequeno comprimento de onda, né? Então, a bola aí, tem movimento ondulatório praticamente imperceptível devido a esse pequeno comprimento de onda, né, pessoal? Tá bom? Beleza? E a equação matemática de de Broglie, né, pessoal, relacionava as propriedades de onda e de partícula, né, de onda e de partícula da matéria, né? Isso valeu um prêmio Nobel pra ele, tá joia? Então, Einstein relaciona esse comportamento dual à luz, né, e de Broglie a toda a matéria, tá certo? Beleza? E aí, pessoal, né, esses dois cientistas aqui, né, Davidson, né, Davidson e Germer, tá certo? Então, ele faz difração, né, ele trabalha com difração, difração da luz, tá certo? E eles concluíram, né, que realmente, né, e realmente havia esse comportamento dual, né, de partícula onda. Então, de Broglie estava certo, né, pessoal? Tá, então, essa grade de difração, se eu ver se eu consigo tirar aqui, tem uma tarja aparecendo pra mim e saiu. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram, você tá vendo, tem essa foto aqui embaixo, ó, eles difrataram o feixe de elétrons, né, tá certo? Semelhante a esse experimento que você tá vendo aqui, ó, tá certo? Desse espectro, né? Então, eles fizeram isso aqui, né, difrataram o feixe de elétrons, tá certo? Semelhante a difração da luz que você tá vendo aqui, tá bom? E eles concluíram, né, concluíram que tinha o comportamento de partícula onda, do comportamento dual, né, então, de Broglie estava certo, né, beleza? Esses dois colaboradores aí, né, pessoal? Bom, vamos lá, né, ele colaborou pro entendimento de de Broglie, né, porque havia uma certa suspeita, né, então, isso foi comprovado por esses dois cientistas, né? E aí, pessoal, microscópico, eletrônico, foi criado com base nessas técnicas de difração e na dualidade de de Broglie, né? Então, a nanotecnologia, né, pessoal, tem o desenvolvimento e o auxílio desse equipamento, né, tá bom? Então, beleza, então, se, se, não só a luz, né, pessoal, tem o comportamento dual, né, e a matéria também, o elétron tem o comportamento dual de partícula onda, aí surge esse princípio da incerteza de Heisenberg, né? Esse princípio aí, por que um princípio da incerteza? Porque se uma partícula tem movimento, movimento de hora partícula, hora onda, então, é impossível você determinar a posição exata e a velocidade, né, de um elétron simultaneamente, né? Então, se você determinar a posição e a velocidade simultaneamente, exatamente, então, isso é impossível, já que tem o movimento hora de partícula e hora de onda, né, pessoal? Tá certo? Então, como é impossível fazer essa determinação, né, simultânea, né, pessoal? Então, os elétrons, os elétrons não podem girar em níveis, em camadas, né, como por pôs Bohr, né? Então, os elétrons não podem girar em níveis, K, L, M, N, O, P, Q, simplesmente, né? Então, eles vão se localizar em orbitais, né, em orbitais, que é uma região em volta do núcleo, a gente vai mostrar aqui já, já, uma região em volta do núcleo, do núcleo com máxima probabilidade de você encontrar um elétron, tá certo? Então, tá aqui, né, aqui você tem, né, um orbital S, né? Então, essa região que você está vendo avermelhada aqui, né, o núcleo aqui no centro, tá bom? Então, você tem uma região avermelhada aqui, então, toda essa região em volta desse núcleo aqui, o elétron pode se encontrar nessa região. Isso aqui é o orbital S, viu, pessoal? Orbital do tipo S, ele é esférico, tá? Já, já, a gente vai mostrar outros aqui para você, tá bom? Então, o núcleo e toda essa região em volta desse núcleo aqui, o elétron pode ser encontrado, tá bom? E nós temos aqui, então, Schrodinger, né, o físico austríaco, que ele tem uma equação, né, ele tem uma equação que são funções de onda, né, pessoal? E vai descrever o movimento do elétron na vizinhança do núcleo, tá? Então, a equação desenvolvida por Schrodinger, tá? Ela descreve exatamente o movimento do elétron na vizinhança desse núcleo aqui, tá joia? Beleza? E assim surge o conceito de orbital, né? Então, o que é o orbital? Orbital é a região em torno desse núcleo que você está vendo aqui, essa região em torno do núcleo, ó, toda essa região aqui em torno do núcleo, ó, beleza? Então, aqui tem máxima probabilidade de você encontrar um determinado elétron, né? Que cada elétron vai ter o seu número quântico, né, pessoal? Já a gente vai falar disso, né? Então, Max Born, né, pessoal? Então, Born e Heisenberg, eles formularam, né, formularam a representação da mecânica, né, matricial da mecânica quântica, né? Tá certo? A representação matricial da mecânica quântica, eles formularam, né? E no ano seguinte, ele formulou a interpretação, hoje padrão da função de densidade de probabilidade para Schrödinger, né? Pela qual ele foi agraciado pelo Prêmio Nobel. Mais informações aqui, né, pessoal? Dando crédito aí a quem realmente trabalhou bastante, né? Bom, e aqui você vai ver, pessoal, a teoria quântica, né, permitiu identificar o elétron por meio de números quânticos, tá? Então, aqui nós temos o número quântico secundário. Qual que é o primário? Vamos ver o primário primeiro, o principal, né? Número quântico principal, ele vai indicar o nível ou camada, K, L, M, N, O, P, Q, números quânticos, são números, né, gente? Números quânticos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indicando os níveis ou camadas, que vai indicar a distância média do elétron, né, pessoal, em relação ao núcleo, né? Porque as camadas vão se distanciando, então você vai ter uma distância média, né, do elétron em relação ao núcleo, né, tá bom? E o número quântico secundário, chamado de azimutal, Ah, pessoal, o número quântico principal é representado por N, viu? Em exercícios, tá? E o número quântico secundário é L ou azimutal, então, o número quântico secundário é representado por L, tá bom? Então, ele vai relacionar o tipo de orbital e a sua forma geométrica no espaço, tá, pessoal? Tá? Então, vamos lá, né? Então, vai indicar o subnível. Na verdade, ele indica, né, o número quântico secundário, ele indica o subnível de energia, né, pessoal? Subnível de energia, o número quântico secundário é L, 0, 1, 2, 3, números quânticos são números, tá, gente? Ó, 1 a 7 para indicar os níveis, 0, 1, 2, 3 para indicar os subníveis, o 0 é o S, 1 é o P, 2 é o D e 3 é o F, certo? Tranquilo? E aqui você está vendo o formato, né, pessoal? O formato dos orbitais, né? Porque o número quântico magnético, na verdade, pessoal, é que vai indicar essa forma geométrica, viu? Então, o número quântico magnético, na verdade, vamos falar já já dele, e que vai indicar essa forma geométrica do orbital no espaço, beleza? Tranquilo? Tá? Então, o número quântico secundário, L, é aqui, 0, 1, 2, 3, indicando os subníveis aqui, indica o subnível de energia, tá? Então, o que está escrito aqui, ó, tá certo? É a forma geométrica do orbital no espaço e o número quântico magnético vai indicar isso, tá bom? Então, olha aqui, ó, então, nós temos aqui o subnível S, então, ele é composto por um orbital S de forma esférica, como eu falei para vocês, ó. Tranquilo? Beleza? O núcleo está aqui, então, o elétron pode ser encontrado em qualquer região aqui em volta desse núcleo. E aqui, pessoal, temos o subnível P. O subnível P tem três orbitais P, três regiões, né, pessoal? Três orbitais P na forma de halteres, né? Então, deixa eu voltar ao GIF para você entender de novo, né? Olha bem a formação do O2, né? da molécula de O2, de oxigênio, né? Deixa eu voltar no começo, olha lá, para você ver. Olha lá, está vendo? Aí forma, então, o orbital P tem forma de um oito, né? De halteres, olha lá. Três regiões, olha lá. PX, PY e PZ, tá certo? E aí vai haver uma interpenetração, né? Uma interpenetração de orbitais para formar as ligações químicas, certo? Orbital S com P, P com P, assim por diante, tá? E assim, aqui no caso, temos o orbital P com P, né? Se interpenetrando, tá certo? Beleza? Sofrendo aí uma fusão, né? Então, tranquilo? Então, orbital S, pessoal, isso é importante, gente. Orbital S tem forma esférica, orbital P tem forma de um oito, de halteres. Ó, PX, PY e PZ. Aqui não foi representado PZ, não viu PZ aqui, mas tudo bem, tá? Então, três, por isso que cabe seis elétrons. O S cabe no máximo dois elétrons. Orbital P, ó. O subnível P tem três orbitais, seis elétrons, três vezes dois, seis. O subnível D, o subnível D tem cinco regiões, cinco vezes dois, dez. E o subnível F vai ter sete regiões, sete vezes dois, quatorze, tá? É um pouco mais complexo. Ah, apareceu sim, né, pessoal? É, tá aparecendo mais aqui, ó, o formato de dois orbitais, né? Deixa eu voltar de novo o GIF para a gente ver se a gente localiza, né? O subnível P com três orbitais do tipo P, né? Espera um minutinho, vamos ver. Vamos lá. Então, você tem o S que é esférico, né? E o P, né? Ó o P. P, ó lá. Forma de um oito, né? Tá vendo aqui? É, apareceu, na verdade, aqui, apareceu dois, né? Mas tem três, né? Três, três oito desses, três halteres desses, tá certo? Beleza? Dá para sacar? Formando P, é, PX, né? P, Y e PZ, tá certo? Ótimo. E aqui nós temos um resumo, né, pessoal, dos orbitais. O S tem forma esférica. Vamos ver se aparece, né? Ah, agora apareceu. Agora deu para ver. Veio perfeitamente, né, pessoal? Ótimo, tá? Ó, três oitos, né? Três oitos, que é os três halteres, né? Tá certo? Que o subnível P tem três orbitais P, três regiões. Lembra que cada orbital cabe dois elétrons. Por isso que é P6, três vezes dois, seis. O D é 10, a gente vai falar já já, porque tem cinco regiões, cinco orbitais. O subnível D tem cinco orbitais. O F é 14, que tem sete regiões, sete orbitais. Então, vamos lá, turma. Subnível, ó, o S com dois elétrons no máximo, cabe dois elétrons no subnível S, tem formato esférico, né? O subnível P cabe seis elétrons, tem três formatos, três orbitais. Cada orbital cabe dois elétrons, tá? E aí o D, o D cabe dez elétrons, cada orbital cabe dois elétrons, cinco formatos. Então, cinco vezes dois, dez. Então, tem cinco regiões, cinco orbitais, porque o subnível D cabe dez elétrons. É um pouco mais complexo, viu, pessoal? Porque no subnível D, você vai ter o S, você vai ter o P, você vai ter o D, né? A gente vai mostrar já já no diagrama, beleza? Tranquilo? Bom, vamos passar aqui para o F, que é a forma mais complexa ainda. Olha só o F. O S vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete regiões, né, pessoal? Sete formatos, sete orbitais, tá? Lembra que cada orbital, cada regiãozinha, cabe dois elétrons. Por isso que é S, dois, aí, P, seis, três orbitais, D, dez, cinco orbitais, cinco vezes dois, dez, F, quatro, sete orbitais, sete vezes dois, quatorze, beleza? Nós vamos representar esses orbitais, pessoal, por quadrinho, por quadrinhos ou bolinhas, tá certo? Mas é bastante interessante você dominar, né, pessoal? O que o formato do S é esférico, e o formato dos orbitais P, do subnível P e dos orbitais P, em forma de um oito, em forma de halteres, tá? Aqui as formas já são mais complexas, e aí foge um pouco aí da nossa proposta, né? E aí nós temos aí o Pauli, né, pessoal? Acabou que ele propôs exatamente isso, né, cada orbital cabe no máximo dois elétrons de spens, spens. Porque do inglês, né, pessoal? Spin, spoon, não. Spen, span, né, pessoal? Spen, span. Então a pronúncia é essa, né? Se não é spin, spoon, não é isso, né? Então a gente fala de spin, a gente acaba falando spin, 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 mas é span, tá certo? Spen, span. Que é girar, rodar, girar, rodar. Pode ser fiar também, mas movimento geratório, rodar, beleza? E agora vamos fazer aqui um resumo para vocês aí. Então o número quântico magnético, né, pessoal? Representado por M ou ML, né, varia de menos três a mais três. Então esse número quântico magnético refere-se às orientações anteriores que a gente viu aqui, tá bom? Volta um pouquinho aí, beleza? O S é esférico, o P tem a forma de halteres, beleza? Tá certo? E o D é a forma mais complexa, o D e o F, beleza? Então nós vamos representar por quadrinhos para você entender melhor. Você pode representar por bolinhas também, tá certo? Então vamos lá, né? Número quântico, span, representado por S ou MS, tá joia? Beleza? Então nós vamos representar esse número quântico por uma setinha, beleza? Então não tem convenção para o span. Fala espinho, não é mesmo, né? Não tem convenção para o espinho, viu, pessoal? Se a questão não der, nós vamos adotar para cima com menos meio, tá? Mas não tem uma convenção para ele não, tá bom? Então, mas olha o exercício que às vezes fala, considere o elétrico, o spin, o span, né? Menos meio para cima, né? Aí você coloca aí, tá bom? Ou para baixo, beleza? Vamos adotar aqui, então, menos meio para cima, tá joia? Ah, por que a gente não adota para baixo, professor? Poderia também, sem problema, tá bom? Então, lembrar os subníveis S, P, D, F O S cabe 2, é de 4 em 4, né? 2, mais 4, 6, mais 4, 10, mais 4, 14. Então, lembrar que o subnível S tem um orbital do tipo S, o subnível P tem 3 orbitais do tipo P, 3 vezes 2 dá 6, o subnível D tem 5 orbitais do tipo D, 5 vezes 2 dá 10, e o subnível F tem 7 orbitais do tipo F, que 7 vezes 2 dá 14, cada região cabe 2. Vamos lá, então, para você entender bem. Esse é o nosso querido Hande, né? Que cada orbital tem que receber o primeiro elétron para depois receber o segundo. É igual quando distribui a bala para vocês, o chocolate, né? Então, um para cada um, mas se sobrar, aí se eu quiser vir distribuindo novamente, aí tudo bem, né? Então, é isso. Então, vai lá, subnível S, ó, subnível S2 tem apenas o orbital S com 2 elétrons. Então, olha lá, beleza? Você poderia ter colocado o contrário aqui, tudo bem, tá bom? Então, vamos chamar aqui o subnível S a numeração dele de zero, né? Então, ele vai ter o número quântico magnético aqui, zero. Esses dois elétrons, tá? O número quântico magnético, zero. Mas pode variar de menos 3 a mais 3, você vai ver já já. Bom, vamos seguir, né, pessoal? Agora, subnível P6. P6 tem 3 orbitais P, porque 3 vezes 2 dá 6, certo? Então, 3 regiões. Olha lá, então. Então, você vai, o do meio é zero, menos 1, zero, mais 1. Então, você vai chamar de Px, Py e Pz, tá certo? Então, coloca o primeiro, o segundo, o terceiro. Olha, tá vendo? Cada um recebe o primeiro elétron, regra de Hande aí. Pode, pois, receber o segundo. Tranquilo? Fácil, né? Bom, você já percebeu agora, né, pessoal? Que o subnível D cabe 10 elétrons, portanto, tem 5 regiões, 5 orbitais D, tá? 5 vezes 2, 10. Então, tá aí, 5 quadrinhos, 5 regiões. Então, cada orbital, olha lá, assim, né? Do meio é zero, então, vai ser menos 2, menos 1, zero, mais 1, mais 2, tá? Então, você vai indicar aí o M, o número quântico magnético aí, beleza? Por números, tá? Então, vai lá, cada orbital recebe o primeiro elétron, olha aí, tranquilo? Para depois vir, receber o segundo. Tranquilo? E aí, você vai parar, né, pessoal? Só que aqui nós estamos trabalhando com o máximo de elétrons, né? Por exemplo, D10, pode ter D1, depende do átomo que você está trabalhando. D1, ele vai ter 1, tá certo? D9, tá? E assim por diante, tá joia? Aqui nós estamos trabalhando com o máximo de elétrons em cada subnível, né? Tá bom? Aí, por exemplo, o subnível F cabe 14 elétrons, só vai ter 7 orbitais, 7 regiões, já que cada orbital cabe 2 elétrons, beleza? E aí, você chegou à conclusão, do meio é zero, menos 3, menos 2, menos 1, zero, mais 1, mais 2, mais 3. Aí estão os números, o número quântico magnético, M ou ML, beleza? Bora? Aí, cada um recebendo o primeiro elétron, beleza? Então, esses aí são os números quânticos, né, pessoal? Número quântico principal, secundário, magnético, SPEN, né, pessoal? Que é girar, né? Então, aí, ó, cada um recebendo o seu segundo elétron, isso é importante, né? E assim nós temos o máximo de elétrons aqui, tranquilo? Então, os exercícios vão ser em função disso. Bom, pessoal, então vamos lá. Então, turma, a distribuição eletrônica, nós vamos usar um diagrama a seguir aqui, tá certo? É um método aí para distribuir os elétrons nos átomos aí. Foi desenvolvido pelo alemão Irwin Madelung, né, pessoal? E no Brasil, esse método é chamado, é atribuído a Linus Pauling, tá certo? Foi desenvolvido por Madelung, tá joia? Então, Linus Pauling foi um químico americano, aí, né, pessoal? Que era, trabalhou em várias áreas da química aqui, ó, pode fazer uma pausa e dar uma lida, né? Tá certo? Defendia doses, doses muito grandes aí de vitamina C, né, pessoal? Bom? Vamos dar uma lida aí, tá bom? Então, temos aqui o diagrama. Agora, muita atenção, pessoal, a gente está cantando na sala, né? Uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, quatro bolas, três bolas, duas bolas, sete níveis, certo, pessoal? Lá, nível K, L, M, N, O, P e Q. Sete níveis, ó. A, K, L, M, N, O, P e Q. Beleza, gente? Tá? Então, uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, quatro bolas, três bolas, duas bolas, sete níveis. E aí, nós vamos colocar aqui os subníveis, né, pessoal? Então, se eu colocar, começar com um, né? Então, você vai ter aqui um S2, tá? Então, você vai descer aqui, tudo vai ser S. Aí, você vai completar dois S2, três S2, vai indo, né? Até chegar no sete S2, beleza? Então, a ordem é SPDF, né, gente? A ordem é SPDF. Então, SP agora, o P vai caber quanto? Seis, né, pessoal? De quatro em quatro. Então, dois P6 vai descendo agora. 3P6, quatro P6, cinco P6, seis P6, sete P6. Então, é SPD, agora é o D, certo, pessoal? Lá, três D, dez, quatro em quatro, né? S10, quatro D10, cinco D10, seis D10, tranquilo? Finalmente, qual que é o outro? O F, SPDF, né? Quatro em quatro, F14, beleza? Bom, turma, então, tem aqui os subníveis, tá certo? O que você vai fazer agora? Você vai traçar setas inclinadas, sempre de cima para baixo, beleza? Aí, ó, sempre de cima para baixo. Pega uma moedinha para você fazer no seu caderno, bem bonitinho, para você treinar essa construção do diagrama aqui, ó, tá? Caso você não lembra a sequência, que é muito grande, você monta certinho, tá? Então, se não ficar muito torto, tá certinho, viu, pessoal? Isso aqui é importante, né, pessoal? Pela fusão de orbitais, que eu falei anterior no vídeo, né? Porque vai interpenetrar orbital S com S, no caso do hidrogênio, tá certo? Vai interpenetrar orbital S com P, P com P e D, e assim por diante, para formar as ligações químicas, Tá certo? Ligação iônica, ligação covalente, tá certo? E vai dar origem, dar ligações interatômicas, eu acabei de falar, ligações interatômicas, ligação iônica covalente, né, pessoal? E vai ter a ver, vai haver com a forma geométrica das moléculas, polaridade, solubilidade, se dissolve ou não, é muito importante isso. Bora lá, então, fazer exercício? Turma, coloquei um exercício bem caprichado aqui para vocês, tá? Então, elementos representativos, digo, o grupo e o período dos elementos representativos. O que é o elemento representativo da tabela periódica, pessoal? É aquele que termina a distribuição eletrônica em S ou P. Então, aqui eu dei os números atômicos, né? Número atômico, ó, número atômico, que é o número de prótons igual ao número de elétrons, todo o átomo é neutro. Então, 11, aí você vai pegar o diagrama, 11, ó, aqui, ó, você vai começar aqui, ó, 1s², 2s², 2p6, 3s², tá certo? Aí você vai copiando aqui nessa ordem, essa sequência das bolas aqui, tá bom? Olha lá para você ver. 1s², 2s², 2p6, 3s1. Por que 3s1? Porque 2, 4, 10, 12, vai dar 12 aqui. E eu quero 11, né? O átomo aqui tem número atômico, 11 vai ter 11 elétrons, tá vendo aqui? Beleza? Não tem erro, você vai distribuindo, seguindo as setas. O segredo aqui, voltar, pessoal, é seguir as setas, ó. Então, você escreve no papel, aí no caderno, 1s², 2s², depois 2p6, 3s², e vai indo, até se chegar no número de elétrons que está no átomo, beleza? Tranquilo? Bom, aí, beleza. Aí, o cálcio, ó, vamos fazer 20? Vamos lá, vou voltar aqui só para você ver, vai, ó, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², vamos contar? 2, gente, os expoentes que são os elétrons, vai, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 4s², você percebeu ou não? O cálcio é 20. O alumínio, vai distribuir, mesma coisa, 2, 4, 10, 12, seria 3p6 aqui, só que é dar 18 e é 13 elétrons, né? Então, 2, 4, 10, 12, põe 3p1, aí o p vai ficar com só. Carbono é a mesma coisa, ela distribui o carbono, vai dar 1s², 2s², 2p6 é muito, 2, 4, 6, também 2p6, 2p2. Ô, gente, é sempre a quantidade que está aqui, né? Acabei de cantar para você, né? Número atômico é o número de prótons, igual número de elétrons, todo átomo é neutro, beleza? 15 do fósforo, na novela, vai distribuindo, olha lá, tá certo? 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, só que aí dá 18, né? É 15, vai dar 15, então, 2, 4, 10, 12, 15, beleza? Vai ficar 3p3, o oxigênio, olha lá, 1s², 2s² e o 4, 2p6 vai dar 10, então, 2, 4, para dar 8, 2p4, beleza? E 35, vamos voltar no diagrama com 35, para você ver como é que é? Então, vai lá, 2, 4, ó, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², né? 3d10, 4p6, vamos contar, né, pessoal? Sabe que tem 4p6, deu quanto? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, o que que eu quero? Eu quero 35, né, pessoal? Então, eu quero 35, para em 4p5, né? Olha lá, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35, era 36, tirou 35, beleza? E aí, você vai no radônio, né, pessoal? Vai ter a dar 86, dá 6p6 mesmo, tranquilo ou não? Pessoal, toda vez que terminar em S ou P igual está aqui, a gente chama de elemento representativo na tabela periódica, viu? Beleza? O que representa a tabela? Simplesmente isso, né? E aí, você vai marcar o último nível, a última camada, ó, a última camada. Aqui, toma cuidado, a última camada e o último número, 3, 3, você não pode marcar só o 3p1, tem 2, 3 aqui, 3s2, 3p1, aqui era só 3s1, 4s2, aqui, por exemplo, 2s2, 2p2, esse é o último nível, pega os dois números aí, 3 e 3, marca o último nível, última camada, tá certo? Vai indicar o período, lembra? Drogênio, número atômico 1, é número atômico 2, né? É o primeiro período, temos a lei periódica, então, esses números aqui vão indicar o período, certo? Tranquilo? Agora aqui embaixo, presta atenção aqui embaixo, ó, ó, último período aqui, ó, é 4s2 e 4p5, tá? Os dois últimos números, beleza? Maiores, né? E aqui também, ó lá, 6s2, 6p6, ó, se você pegar só aqui, você vai errar, viu? Beleza? E aí, tranquilo, ó lá, terceiro período, tá vendo? Número 3, aqui, quarto período, terceiro período, segundo período, é, segundo período, terceiro período, segundo período, aqui embaixo, quarto período, e aqui, sexto período, que é a linha horizontal que a gente canta, vai descendo os níveis, tá bom? Você pode ver através do diagrama, né? Vamos dar uma voltada nisso? Vamos dar uma voltada nisso? aí, para você ver, tá vendo, ó, os níveis, ó, primeiro, ó, hidrogênio número atômico 1, é número atômico 2, é o primeiro período, temos a lei periódica, então, sete níveis, uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, quatro bolas, três bolas, duas bolas, sete níveis, sete períodos, deu para perceber? Tranquilo? Ótimo, então, vamos lá. E aí, pessoal, grupo, né? Aí, você vai pegar esse 1 que está aqui, ó, esse 1 vai indicar aquele do grupo 1 ou 1A, aqui esse 2 vai indicar aquele do grupo 2 ou 2A, certo? Né? E aqui, 2 mais 1, 3, vai somar, 2 mais 1, 3, aí, atenção aqui, aí, grupo 13 ou 3A, certo, pessoal? Rima, viu? Vê que rima, 3, 3A, 3A ou 13, beleza? Aqui, pessoal, 2 e 2, 4, ó, 4A ou 14, ó, vamos fazer de cabeça, vai? Aqui, 2, 2, 4, 4A ou 14, aqui, 3, 2, 5, 5A ou 15, aqui, 4, 2, 6, 6A ou 16, aqui, 2, 5, 7, 7A ou 17, deu para perceber? Tá? Aí, você tem a tabela periódica, eu já falei para vocês classificar, organizar direitinho, e aqui no último, né, pessoal, acabei de falar, né? 2, 6, 8, 8A ou 18, nem que os gases nobres, é o último grupo, beleza? Gente, então tá aí, é, o grupo 1A, grupo 1A é chamado de metais alcalinos, grupo 2A ou 2 metais alcalinos terrosos, certo? Importante para a situação de nomenclatura, os grupos 1A e 2A que são bastante reativos aí, esse grupo não tem nome, é o grupo do boro, leva o primeiro elemento, esse também não tem nome, vai grupo do carbono, então, esse aqui é o grupo do nitrogênio, agora esse já tem nome, o grupo 6A calcogênios, os oxalcogênios, calcogênios, tá? Halogênios, grupo 7A ou 17, e os gases nobres, né, pessoal? Que é os últimos aí, beleza? Gente, esse exercício é fundamental, você voltar, seguir passo a passo, então, esse treinamento aqui é importante demais, então, você resolve numa folha separada, certo? Pega uma folha separada aí, você vai ver que alguns daqui estão repetidos, né, esse e esse, ó, esses de preto aqui, foram os que eu já fiz, com exceção do ferro, né, o ferro não foi feito aqui, tá bom? Beleza? Então, você faz os de azul aqui, beleza? Gente, mas faz, ó, faz igualzinho, você vai fazer exatamente seguindo isso aqui, ó, tá? Volta o slide bonitinho, volta o slide bonitinho, faz a configuração, vai marcando o último nível, última camada, depois você vê o período, depois você vê o grupo, a família, né, E vê os nomes aí, tá joia? De cada família, tranquilo? Gente, não deixa de fazer, isso aqui você vai, você vai resolver, e me entregar na próxima aula aí, nome, número sério na folha de caderno, beleza? Aí, número atômico, é o número de prótons, igual ao número de elétron, todo átomo é neutro, beleza? Bora? Exercício, pessoal, vamos lá terminar aqui então? Aí, turma, exercício aqui, né, do testão dos conhecimentos, página 27, número 1, tá? Então, aqui é para dizer qual cientista, né, qual cientista se refere aqui, De Broglie, Planck, ah, está Planck aqui, Planck, viu, Planck, Heisenberg ou Hande, bom, pessoal, se dando uma lida com calma aqui, né, você vai ver aqui, aqui, vai falar aqui do, é, da física moderna tal, é a dualidade, partícula-onda, né, então, partícula-onda, é, Einstein, falou, que a luz tem esse comportamento de partícula-onda, e De Broglie, De Broglie ampliou esse conceito aí para toda a matéria, para a matéria em movimento aí, tá certo? Então, no caso aqui, só pode ser De Broglie, não vou ler todo o exercício, mas, você pode pausar e ler sem problema aí, tá? Mas, para resolver, o segredo está aqui, dualidade, partícula-onda, quem desenvolveu isso foi De Broglie, tá joia? Vamos fazer um aqui? Quais alternativas são corretas a respeito do moderatório de Rutherford, né, e do moderatório de Rutherford-Bohr? A maior parte do volume do átomo é construída pelo núcleo, densa e positivo. Gente, falsa, né, pessoal? A maior parte do volume do átomo é construída pela eletrosfera, né? Então, ó, é falsa, a menor parte é o núcleo, né, pessoal? A menor parte é o núcleo, minúsculo, de 10 mil a 100 mil vezes menor que o átomo. Então, o núcleo seria uma ervilhinha no centro de um estádio de futebol enorme, né? O estádio de futebol inteiro seria o átomo, e a ervilhinha lá no centro seria o núcleo. E lá tem prótons e nêutrons, pessoal, e a massa do átomo está praticamente toda concentrada lá, 99%, tá certo? Tem prótons e nêutrons, tá? Porque o próton e o nêutron tem massa 1.837 vezes maior que a do elétron. Então, o próton e o nêutron é quase 2.000 vezes mais pesado que um elétron, tá certo? E no núcleo tem prótons e nêutrons, tá certo? Então, a massa do átomo se concentra praticamente nesse núcleo. Os elétrons movimentam em órbitas estacionárias ao redor do núcleo. Correto, a Bohr, né, pessoal? Essas órbitas aí, né? Bohr falou que eram em órbitas, né? Lembra do capítulo 6? Qualquer dúvida, dá uma voltada na aula do capítulo 6, viu, pessoal? O eletropular de uma órbita mais externa para uma mais interna emite uma quantidade de energia bem definida. É isso, pessoal, que é o quanto de energia ou fóton, né? Beleza? Então, tá aí, né? Vai dar a alternativa D, né? Número 2, alternativa D. Vamos embora? E aí, pessoal? O número de elétrons em cada subnível do átomo do estrôncio em ordem crescente de energia. Então, pessoal, você vai voltar lá no diagrama, pegar lá seguindo as setas, de cima para baixo, com S2, 2S2, 2P6, 3S2, certo? Olha lá, então aqui, 38, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, certo? Então, o número de elétrons em cada subnível do átomo de estrôncio em ordem crescente é... Então, tá aí, tá? Lá tá o número 4, exercício 4, alternativa A. Então, tá aí até a da 38. Beleza? Então, tem que seguir a seta sempre de cima para baixo, não pode voltar na seta, sempre de cima para baixo. Tranquilo? Vamos fazer mais um? O metal de transição ferro aí. Depois, quando você resolver aqueles que eu pedi para você, aí você faz igual eu vou fazer do ferro aqui, ó. Metal de transição ferro, 26, número atômico 26, né? Número atômico é o número de prótons, igual o número de elétrons, todo o átomo é neutro. Falou que ele pode formar duas espécies cationicas, o íon ferroso ferro 2 e o íon ferro ferro 3. É para você apresentar as configurações corretas para as duas espécies cationicas do ferro. Turma, aqui, ó, a dica. Faz do ferro primeiro. Você distribui sempre os elétrons do átomo neutro, tá? Olha lá, 26. Olha lá. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Era 3D10, mas como é 26, 3D6. Agora, presta atenção aqui. Calma, pausa aí. Presta atenção, ó. Pessoal, o átomo perde elétron do último nível, tá? Então, Miguel, aqui, 3D6, aqui estão os elétrons de maior energia. Energia, porque o diagrama te dá a ordem crescente de energia pelos subníveis, tá? Então, e quando o elétron ganha, quando o átomo ganha ou perde elétron, o átomo neutro ganha ou perde elétron, tá certo? É no último camada, no último nível, tá certo? Então, o último nível é o 4S2. Se você quiser organizar, o 4 vai ficar, o 4 é o último nível dele, na verdade, tá bom? Então, o que acontece? Se ele perder 2 elétrons, se ele perder 2 elétrons, vai ficar com 2 prótons a mais, vai ficar com 2 positivos a mais, ó, porque perde 1 elétron, fica com 1 positivo a mais. Perde 2 elétrons, 2 positivos a mais, e assim por diante, certo? Tá? Aí vai perder o 4S2 aqui, certo? Para virar 3 mais, vai ter que perder 3 elétrons, vai ter que perder 2 da última e 1 aqui do 3D6, certo? Então, está aqui, ó. Percebeu? Então, os elétrons são retirados, né, pessoal? Sempre na última camada, no último nível, né? Então, perde-se 4S2, então, esse aqui é o ferro 2 mais, certo? Ó lá. Beleza? Perdeu 2 elétrons, ficou 2 positivos. Aí perde o 4S2 e 1 daqui, para perder 3, fica 3 positivos. Já deu para entender? É aquela explicação que eu fiz aí para vocês, né? Se o átomo está perdendo elétrons, está ficando positivo. Perde 1 elétron, ficou positivo. Perde 2, fica 2 positivo. Fica 3, fica 3 positivo. Perde 4, fica 4 positivo. Se ele ganha elétron, aí fica negativo, tá certo? Por isso que a formação de cátion e de ânion. Então, o átomo perde elétron, fica positivo, vira cátion, íon cátion. O átomo ganha elétron, fica negativo, vira íon ânion, beleza? Aqui, ó. Faça a configuração eletrônica para o íon ânion sulfeto, ó. Então, 16. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons ou do átomo é neutro. Só que aqui não é átomo neutro mais, aqui está 2 negativos, ganhou 2 elétrons. Então, ganhou 2 elétrons. Então, 16. Ele tinha 16 elétrons, ganhou 2, ficou com 18. Sacou a brincadeira? Se tivesse nada aqui, ele era neutro. Como está 2 negativos, ganhou 2 elétrons. Então, olha lá. Distribui do átomo neutro primeiro, 2, 4, 10, 12, 16, certo? 2, 4, 10, 12. 16 elétrons, 2 negativos, ganhou 2 elétrons. Se ganha 2 elétrons, ó. Ela ganha 2 elétrons, está certo? Então, fica 3 P6. Essa é a distribuição eletrônica do íon S2-. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Se tem uma coisa que é importante aqui em química, é esse tipo de exercício aqui, que eu vou colocar na prova de exercício desse daqui. Não tenho a menor dúvida disso, porque isso é muito importante, essa é a ideia de cátion e de ânion. Pode ter certeza que vai ter um de cada um, né? A não ser que eu esqueça, mas acho que eu não vou esquecer não, tá? Que eu vou terminar, vou até marcar aqui na minha agenda aqui, tá bom? Beleza, pessoal. Agora tem um exercício um pouco meio chato aqui, pessoal. Interessante, mas chato, você vai entender o porquê, né? O ouro é importante com a do ouro, né? Olha lá, ele pode ser encontrado na natureza, na forma de metal, né? O ouro puro é classificado como 24 quilates e tal. Suas ligas com prata e copos são classificadas de acordo com a proporção de ouro que contém, né? Então, falou que a distribuição eletrônica para os subníveis quer, né? A distribuição quer saber, a alternativa que está aqui, né? Para o ouro de 79. Aqui é o número de massa, pessoal. Aqui, aliás, o certo é colocar aqui à esquerda, né? A gente já aprendeu, né? Mas tudo bem, pode aparecer aqui também. Mas o importante é o 79. Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo. Esse átomo aqui é nêutron, não tem carga, não tem nada. Então, 79, o problema, pessoal, é o seguinte. Vamos distribuir 79, vai. Apareceu 79 aqui. Ah, deixa eu fazer outra explicação primeiro para você entender melhor. Deixa eu... Pessoal, os subníveis D4 e D9, eles têm uma certa instabilidade devido a um orbital com elétron desemparelhado. Porque o D5 emparelha e D9... D5 emparelha, D10 emparelha, fica completo, tá? Então, você vai ter um orbital com elétron desemparelhado. Quer ver? Por exemplo, D tem cinco regiões, cinco orbitais. Se for D4, para você ver, se for D4, você vai ter um orbital com elétron desemparelhado. Está vendo? Então, você tem elétron, você tem orbital vazio aqui, vamos dizer, né, pessoal? Então, D4. Então, qual que é a tendência aqui de estabilidade? É entrar mais um para ficar D5. Você entendeu? Então, é uma coisa meio chatinha isso aqui. Acontece a mesma coisa para D9. Para D9. Você quer ver? Vai D5 para estabilizar. Se você entender, entendo D9, você vai entender melhor. Aqui, agora você vai entender melhor. D9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 6, 7, 8, 9. Percebeu? Então, aqui, esse elétron, elétron desemparelhado, sem par. Aqui, os elétrons estão emparelhados. Emparelhados, emparelhados, emparelhados. Aqui, ele está desemparelhado. Então, isso gera uma certa estabilidade. Isso ocorre para quê? Isso ocorre com D4, certo? Que precisa estabilizar com D5. E ocorre com D9, que precisa estabilizar com D10. Então, toma um certo cuidado com isso daqui. Acaba sendo um certo peguinho esse tipo de questão. Como é que você vai lembrar disso aí, né? Está certo? Então, ele tenta estabilizar para D5 e D10. Toda vez que terminei em D4 e D9, você vai ajustar isso aí no subnível mais próximo. No S aí, no caso. Isso ocorre, né, pessoal? Com o crombo, que tem 24, o cobre, 29, no caso do ouro. Você tenta fazer para esses dois aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Se você pegar o diagrama, então, você vai distribuir 79 elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 56, 70, 79. Está vendo? Terminou em D5 e D9. Então, isso daqui tende para uma estabilidade, porque está instável. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar um elétron aqui do S mais próximo, do S aqui mais próximo, e estabilizar aqui o D, está certo? Então, você vai tirar um elétron do S e estabilizar o D. Então, esse é o segredinho, para ficar D10 aqui, beleza? Então, essa é a ideia. Aí, você vai ficar dessa maneira, então. Sai um do S e entra aqui no 10 para ver a estabilização aqui, para o elétron ficar emparelhado, beleza? Eu sei que é um pouco chatinho, mas seria alternativo aí. Está joia? Esse eu acho que não vou perguntar na prova, não, porque talvez você não lembre, né? Está certo? Beleza, pessoal. Então, terminamos aqui. Então, nós temos aí o capítulo 7, pessoal, encerrando os modelos atômicos, que agora nós vamos partir para as ligações químicas, tabela periódica e ligações químicas. Aí nós vamos pegar esses subníveis SPDF, que tem orbitais SPDF, esses orbitais vão se interpenetrarem e formar ligações entre átomos, ligações interatômicas, iônicas, covalentes, assim por diante, tá bom? Então, está aqui, pessoal, capítulo 7, atividades propostas, resolva aqui nessa ordem, resolva, pessoal, beleza? E é suplementar os capítulos 7 também, página 87, resolva nessa ordem. Gente, mais uma vez vou falar aqui, está gravado, ó, tá? Resolva primeiro na apostila, beleza? Aí você vai lá na atividade que eu vou disponibilizar, aí lá você vai acertar, porque eu tiro questões. As questões que eu põe na atividade disponibilizada, gente, é questões que eu tiro dessas aqui, ó, tá joia? Então, se você não fizer antes na apostila, você corre um risco muito grande de errar lá, na hora de você for fazer na disponibilizada lá, certo? Deu pra sacar? Então é isso, pessoal, mergulhando fundo, está aí quem quiser aprofundar, beleza? Valeu, pessoal. Então, muito obrigado. Senhor Jesus abençoa você, sua família, tá certo? Obrigado por ter prestigiado a aula do professor Miguel Química aqui, inscreva-se no canal. Valeu, gente. Beijo no coração de vocês. Como vocês dizem, fui. Né? Tchau. Tchau.